Quero dizer para o vereador Gilson, na paz, que dentro de igreja tem de tudo, viu Gilson? Você fica preocupado, não. Tem homossexual, tem... Tem pessoas doentes, enfermas, tem tudo, qualquer tipo de gente tem de igreja. Isso aí, qualquer igreja que você for, tem e temos que respeitá-las. Agora, as pessoas que estão na liderança de igrejas, que se dizem pastores e têm comportamento que não condiz com o chamado dele, aí V. Exª tem toda razão de procurar, de fiscalizar, nós vamos também ajudar, mas quem tem chamado mesmo de pastor, não age desta maneira, não. Então, eu concordo com a V. Exª agora. Vim, goela abaixo, novamente, através de uma resolução, inserir nas escolas municipais de Belo Horizonte, a ideologia de gênero, sexualidade, gênero e orientação sexual, aqui não. Eu estou chamando a atenção aqui para os novos pares, respeito muito a nossa secretária de Educação, a Ângela, respeito muito. Mas, em sete anos que eu estou aqui nesta casa, todo ano a esquerda tenta inserir a ideologia de gênero nas escolas. E sempre perderam, sempre. E agora, não colocaram, mas vieram, veio por resolução. Então, eu estou chamando a atenção aqui do nosso líder da bancada, o vereador Wesley da autoescola, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu acho que o senhor tem que convocar uma reunião urgente com a secretária, com o prefeito Alexandre Calil, para nós não deixarmos isso chegar nas nossas escolas. As nossas crianças não merecem isso. E tem que passar por esta casa. Cadê a autoridade desta casa? Cadê a autoridade desta casa? Agora, vim por resolução? Eu não estou entendendo nada disso. Então, e se vier para esta casa, pode ter certeza que vão perder de novo. De novo. Porque Belo Horizonte é contra a ideologia de gênero.